Opa! Bom dia família! Tudo bem com você? Gui Toledo aqui trazendo mais uma novidade de construção para você aqui no canal. A gente vai falar sobre a construção de uma tiny house que nem é tão tiny house assim porque ela é grande. Ela lembra um pouco mais o método construtivo de um contêiner, porém ele é inteiro fabricado em estruturas metálicas, com placas de USB, EPS por dentro para fazer o isolamento térmico e um monte de outras coisas que a gente vai mostrar em detalhes nesse vídeo. O mais interessante é que nesse vídeo aqui a gente vai mostrar uma casa impilhável, são dois módulos, um sobre o outro. Cara, muito legal! Estou aqui com o Kiko da Casa Cubo, obrigado mais uma vez por abrir as portas, eu queria dizer de novo, isso aqui não é uma publicidade no canal, eu estou aqui porque você me pediu para conhecer um pouco mais sobre esse método construtivo e eu pedi para eles abrirem as portas e contarem algum segredinho de construção para a gente compartilhar conhecimento, fechou? Então o Kiko vai vir aqui e a gente vai fazer um tour pela casa que ele está construindo. Vem comigo! Oi pessoal, vou tirar aqui para a gente poder falar melhor, não tendo distanciamento social aqui. Essas duas casas aqui que a gente vai olhar hoje, elas seguem a lógica de um contêiner, então elas são transportadas como um contêiner, elas têm as dimensões de um contêiner, para também poder caber no mesmo caminhão com contêiner e elas vão utilizar aí o caminhão de um munc ou o guindaste para elevar e colocar essa casa no local do cliente. A ideia aqui é ser muito rápido e ter pouca montagem para fazer no local, diferente da nossa outra casa que é desmontável, que sempre exige uma montagem. Apesar de ser rápida a nossa montagem na outra casa, um dia no máximo dois, esse aqui é mais rápido ainda. Estamos falando de simplesmente plug and play, colocando no chão, está pronto. Essa casa aqui tem 15 metros quadrados, são 6 metros por 2,50, um pouquinho maior do que um contêiner, contêiner tem lá seus 2,40 e isso faz uma diferença grande, porque no interior de uma casa, conforme você vai colocando isolamento térmico, camadas de dragol, suportes para dragol, você vai perdendo preciosos centímetros que numa casa compacta são muitos, muitos centímetros valiosos ali, muito espaço valioso vai sendo perdido quando você acrescenta esses materiais. Então aqui a gente tem um bom banheiro, uma copa legal e aqui mais para frente, uma sala e armário, área para comer. Então vamos dar uma olhada lá dentro que a gente entende melhor essa planta. Vou eu fazer o tour então. Vamos lá, aqui a gente tem o quarto. É isso que ele sempre fala, todos os espaços eles têm que ser otimizados para aproveitamento máximo. Então aqui, armário, aqui por dentro ele é... Aí é um segredo que eu vou te contar no final. Tá, tá bom, aqui tem um segredo, eu tenho certeza que alguma coisa tem, porque aqui é tudo otimizado. Aposto que aqui também dá para abrir. Com certeza. É, aqui, com certeza. É um baú, isso aqui a gente vai levantar. Olha quanto espaço aí embaixo para levantar. Sabia que tinha alguma coisa, cara. Quando você entrar numa casa pequena, se elas estão bem projetadas, não existe espaço vazio, velho. Não existe. Tá, então sala, aqui a gente tem um escritório, o closet, armário. Nossa, isso aqui é um armário de tamanho de apartamento, né? É um armário de tamanho de apartamento. Não é tiny, não. Não é nada tiny. Essa casa já não é considerada tiny, eu acho, né? Essa casa aqui já seria uma casa contender, se não é uma coisa... Quantos metros ela tem? São 15 metros quadrados. Por andar. Se for comparar com a nossa desmontável que tem 19, com a outra que a gente visitou, que é o chalezinho de 25, era o intermediário. Nem é tão grande, mas essa planta rende, né? É impressionante. Todo mundo que entra aqui dentro tem sempre essa impressão de que a casa é muito maior do que parecia na foto, do que parecia por fora. A sensação de espaço aqui ficou privilegiada. Eu adorei esse vestimento aqui na cozinha. Esse é o vestimento? Ali, ó. Ah, esse vestimento aqui? Uhum. Verdinho. É o Daily Air. O Bricks aqui, verde. Eu acho que o preço dessas casas varia muito também de acordo com isso. Se uma pessoa compra uma casa dessa pra morar, ou pra fazer uma... Um chalé bem tumbler, assim, bem bonito, bem fotografado, é claro que a pessoa vai acabar investindo muito mais nos acabamentos, no design, enfim... Deixar com a cara dele, sabe? Mas aqui a gente já tem tudo que a gente precisa. Esse segredo a gente volta no final pra contar. Vamos lá fora e dar uma olhada no segundo andar dessa casa. Vambora, então. Próximo prédio. Vamos seguir a Trump Tower. Aqui é duplex agora. Essa casa aqui, Gui, ela tá usando a mesma estrutura da outra. Continua sendo o mesmo frame que a gente desenvolveu aqui. É um frame bem resistente. Aqui é ferro, aço, com 10x10 e de uma espessura bem... Estrutural. Avantajada. Pra poder realmente empilhar uma em cima do outro. Então, é um container que não é muito barato porque ele tá reforçado. Seria possível até fazer uma versão desse container um pouco mais barato. Simplificando aí, diminuindo algumas coisas de material. Mas a ideia desse projeto em si, ele foi desenhado pra ser empilhado e ele foi desenhado pra ficar num centro urbano. Então, ele não tem tanto vidro como poderia ter. Lógico que esse frame aqui vai resultar em inúmeros projetos novos com várias sacadas diferentes, vários layouts diferentes. Aquele container que a gente visitou antes, que é o que vai ficar embaixo desse, tem uma entrada lateral. Aqui, a gente já aproveitou pra exercitar um outro layout possível, que é a entrada na ponta menor. Então, vamos dar uma olhada lá dentro. E pra aí em cima, por onde quer ser essa escada que vem por fora? Pra gente mostrar ali dentro o desenho do bloco, porque são três blocos de dois containers, dois andares. São seis apartamentos pra esse projeto. Então, uma escada vai servir esses três apartamentos de cima. A estrutura é mais ou menos a mesma, né? Esse é o projeto. É, aqui tá o projeto. Imagina, Gui, que vai ter uma escada de aço aqui e aí ele vai pegar essa porta desse apartamento, essa outra aqui, e esse aqui vai ter um layout diferente com uma entrada pela lateral dele, né? Todos esses três apartamentos de cima vão ser duplexes. Então, a gente pegou a área aqui de 15 metros quadrados e vai gerar uma área de mezanino aqui em cima de mais 15 metros quadrados. E é um mezanino que, com esse espaço todo, você pode ter um ou dois quartos, né? Então, mas além de dormir aqui em cima, você pode dormir aqui embaixo, porque aqui embaixo também tem um sofá-cama igual aquele que a gente visitou na outra unidade. Então, aqui a gente tem um escritóriozinho parecido com o do outro container, né? A gente chama essa área aqui do home office. Aqui é perfeito pra ter a televisão, porque tá na frente da cama. O ar-condicionado também vai ficar super bem posicionado aqui, porque toda essa parede é cega do container. Então, lá fora, nessa lateral, é ideal pra colocar toda a maquinária, toda a saída de hidráulica e elétrica, sempre saindo ou pra baixo ou pra essa lateral. Então, aqui a nossa escada foi um projeto que deu bastante trabalho, mas hoje em dia ela tá super utilizada. Ela é fácil de subir, tem várias esferas aqui. Então, mesmo uma pessoa que não tem facilidade, não tem o hábito, alguém que não é tão jovem, né? Porque tem gente que tá preocupada, fala, meu joelho vai aguentar? Com essa escada aqui vai aguentar, porque dá pra se apoiar bem, dá pra se pendurar aqui. E todo o espaço, obviamente, foi aproveitado. Que nem o Gui falou, na Tiny House, todo o espaço é útil. Aqui embaixo da escada, ó, os gavetões bem grandões, né? Sempre tem, e aí você fala, ah, mas aqui, ó, você tem as esferas. Então, na hora que abrir, não vai conseguir o armário, não é não. O acesso dele é por aqui, ó. É, olha, saquei, hein? Aqui pela cozinha. Isso aqui atende, então, a cozinha, né? Exato, são nichos aí pra cozinha e as estantes aqui atrás são removíveis. Se você quiser colocar um objeto maior aqui, você pode. E existe também a previsão de colocar aqui uma ligação entre essa prateleira e a bancada da pia, podendo gerar aqui uma área de bancada adicional. A tendência de toda Tiny House, diferente dos motorhomes, é verticalizar. Você vai ganhando espaço pra cima. E esse aqui é um caso clássico, né? Quem morar no segundo andar dessa casa vai ganhar um sótão. Aqui a gente já tem, em função da própria estrutura do container, toda uma estrutura de teto que é muito resistente e pode ser aproveitada pra ser um segundo pavimento. É o que a gente tá fazendo aqui. Com um custo mais baixo de material, a gente tá conseguindo cobrir essa nova área aqui sem gastar tudo que a gente tá gastando nas paredes de baixo. Mas, consequentemente, esse é um container que tá dobrando de espaço, mas não tá dobrando de preço. Isso é muito importante, faz uma grande diferença no valor do metro quadrado total. Então, aqui não é um telhado alto, né? É um típico mezanino, é um sótão. É um lugar pra se colocar a cama, um sofá, uma televisão, um lugar legal pra se ver um vídeo, pra descansar. Dá até pra colocar uma mesinha e trabalhar e fazer um home office aqui em cima. Dá até pra colocar uma banheira aqui. Dá pra colocar uma banheira. Uma banheira aqui, ó, e aí fica também um banho olhando pro céu. Mas aguentaria o peso? Sim, aguentaria. Aguentaria o peso de uma banheira aqui com água cheia? Com esse frame de container, ela aguentaria uma banheira. Dá pra colocar. Ele é bem resistente. Esse frame eu acho que a gente até exagerou um pouco. E por falar em custo, vamos falar de preço dessa aqui? Vamos. Essa casa aqui... Valor aproximado. Aquela eterna luta, né gente? Chegar perto do preço da construção convencional é um super desafio. É uma batalha quase que perdida. Mas essa casa aqui chega próxima. Mais ou menos como a nossa outra, o projeto, aquela casa que tem os telhadinhos em duas águas, com um telhadinho de vidro em cima. Aquele ali a gente chegou perto de 2, 2,5 no metro quadrado. Aqui vai dar uma conta parecida. Porque essa é uma casa que vai oscilar em torno de 70, 80 mil com esses dois pavimentos. Mas são 30 metros quadrados. Divide isso aí e não tá tão pesado assim. Dá pra baratear algumas coisas aqui também. Alguns clientes podem optar por não ter as mobílias que a gente já inclui. Isso é importante citar. Quase todos os nossos projetos, quando a gente fala de valores mais altos, a gente tá incluindo aí iluminação LED, tomadas, dutos, sofazinho, bancada da pia completa, torneira, banheiro todo funcional. Sabe? Então a gente sempre tá levando isso. Desculpa até não ter avisado isso antes. A gente tá levando isso pra um outro patamar. A ideia aqui da Casa Cubo é combinar estilo, design, qualidade, totalmente diferenciados. Você não vai achar um produto que nem o nosso em basicamente lugar nenhum. Não é um container típico do Mercado Livre, por exemplo. Pessoal, vou contar então o que que é o segredo aqui. Pra quem olha, na primeira vista, isso aqui é uma prateleira, obviamente. Um lugarzinho bom pra colocar uma decoração, um livro, um telefone. Mas isso aqui é uma solução pra aumentar o espaço pra quem vai dormir aqui dentro. O Gui mostrou essa cama aqui, que dá pra guardar bastante coisa embaixo. Mas essa cama aqui é também uma cama de casal. Então quando você puxa isso aqui, você pode abaixar essa parte e colocar um colchão aqui. A segunda parte do encosto, isso é um sofá cama. Então dorme um casal. Agora, não dorme só duas pessoas nessa casa. Dorme uma terceira pessoa. Essa é uma cama, tipo marinheiro, que a gente bolou como opcional pra essa casa aqui. Tá dizendo que me aguenta. Eu vou subir. Quando me aguenta, hein? Vou testar. Vou testar. Vou subir. Caraca! Não se mexe. Nem mexeu. Nem mexeu. Não parece, mas eu tô bem acima do meu peso. Eu tô com 96 quilos. É bastante. Aguenta bem. Aí. Uh! Boa noite, galera! Valeu! Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!